Olá pessoal, hoje preparem-se para testemunhar uma jornada incrível aqui no canal, estamos numa roça pertinho aqui em Trancoso, onde a amizade e a agricultura se unem para criar algo verdadeiramente magnífico, eu sou Helio Sousa e vamos explorar isso juntos. Agora eu vou ali visitar o amigo Juca, e a Juca, daqui a pouco eu estou aí hein, pertinho, no caminho. Hoje vamos em uma aventura bem diferente, estou indo ali visitar um amigo, uma roça, um pouquinho longe, mas daqui a pouco a gente chega lá. E olha só o estado dessa estrada, é melhor ter cuidado né, não querem ficar preso aqui no meio do caminho. Olha só isso, não tem nada colocando para recarregar as energias, isso é bom demais pessoal. Além das plantações, a roça também nos presenteia com delícias únicas. é uma conexão profunda com a natureza, é uma verdadeira inspiração para todos nós. E aqui estamos nós, prontos para surpreender meu amigo e aproveitar um dia maravilhoso aqui na roça com ele. o que eu sou falar aqui na roça com de oi é amãe na roça com a ir. l lembrando de banho, a vitória chico e a mamãe na roça com a amarrota com o colixe. E aqui estamos lá na roça com oi, vamos lá na roça e limpa nho. E a gente compra um barulho e a gente compra um barulho, pra dar um barulho e até um barulho. e logo que eu cheguei fui recebido pela minha amiga irá ó minha amiga irá ali nós chegamos para fazê-la parar vim ver meu amigo juca cadê o juca tomando chá hora boa de chegar hoje mas tia jo não veio hoje não tia jo está trabalhando a minha amiga irá aqui ó aqui aqui faz frio tá frio aí aqui está uma casa de taipa do ari feita por eles é um trabalho magnífico feito com barro essas as paredes normalmente são levantadas com varas as varas são trançadas e amarradas e depois é batido o barro de um lado e do outro esse barro amassado normalmente se reúne uma grande quantidade de amigos e faz então o barreamento essa deles foi feita com ripas de parajú é que é um método muito interessante de construção paz 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 graças a reunir aí ele tava com saudade ele tava com saudade lá o anular em e aí em e aí e aí e aí e aí e aí muita Vem cá ver a Juca. Cadê ele? Cadê ele? Em seguida apareceram meus outros amigos. Reni disse que estava com saudade de Iracema, eu vim trazer ela para ver vocês. É, mas com uma expressão surpresa para todos. E eu daquele café. A cabeça está meio doendo. O café está lá na mesa lá. Vamos tomar, vamos embora. Eu gostaria que ele ia ter uma espera para as galinhas subirem? Não, ali era espera. Era mata aqui ainda. O cara matou um apaco e um tatu aí. Ali assim, ele botou... Ele era muro de bebê ali. Ele botou... Ele botou... Ele botou... Mas bebê ali, ó. Matou o apaco e o tatu. Aí o leão foi morro. Aí eu não fui... Não, não fui. Ele inventa. Fala aí, Leão. Não conhece o sítio do Juca. Não conhece o sítio do Juca. Eu não, nem sítio do Juca. Ah, que parou. Que parou. Agora eu gostei, mas foi dessa casa. Essa casa aqui é de Juca. Quem fez? Olha o meu pai. 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 É o ancião da família aí. Ali Maria, a tua esposa. Vamos ver o galinheiro, Juca? Vamos mostrar ali o galinheiro ali. Quer ver o galinheiro? É. Eu queria ir pra cozinha, pro lugar bom do café, Juca. Olha o meu pai. O galinheiro de Mana, ele tá arrumado, hein? Algo ali atrás. Neel, filmou o cacho de de banana ali? Rapaz, olha o cacho de banana de Juarez. Olha o cacho de banana de Juarez. Mas não é esse aqui não. Olha esse cacho. Olha o tamanho. Ô, Juarez, aqui é banana caturra, né? É. Caturra. Olha o tamanho dessas caturras. Lindas, lindas, lindas. Quantas pencas ali, Juarez? 8 1 penca tem 2 dúzias certinhas 8 penca e eu estou vendo só aqui contando rápido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oi? O coco de piaçaba O coco de piaçaba, eu quero ver as galinhas pera aí as galinhas ali pera aí, eu vejo as galinhas eu vejo o coco de piaçaba olha que criação de galinha linda aqui do Juarez Cadê os patos, Juarez? Aí você tem que falar, só tem um aí você tem que falar que aí é de Iracema de Ana Mariette É de Iracema e de Mariette Ixi não pode errar, e a de Ari? Ari? Não tem, mas Ari é outro carro tem que depois conversar com o senhor ele também tem eu também tem achou o galo, Juarez? o galo que você estava procurando? é foi lá bom, bonito, bonito leve e aquela galinha que estava presa aquele dia, chocou? chocou bonita, hein? essa vida de campo é o Juarez e o Ari estão compartilhando as técnicas e os segredos para cultivar as melhores plantações daqui é incrível ver como eles colaboram e aprendem um com o outro ó, um pouquinho de piassada eles são inseparáveis esses dois você já já põe-se ainda, Juarez? sim vamos cortar aí corta aí primeiro bateu fofo como é que é? bateu fofo além das plantações a roça também nos presenteia com delícias únicas é é uma conexão profunda com a natureza é uma verdadeira inspiração para todos nós olha como ela fica embaixo aqui aí como é que é aqui, Juca? olha que linda muda, bastante muda de piaçava de coco de piaçava lindo, lindo, lindo Juarez cadê o coco da piaçava? Kiracema, o coco da piaçava que você queria mostrar? esse aqui olha que lindo também o coco da piaçava para quem não conhece aí esse é o coco da piaçava tem outro nome, Juarez? não, é daquilo que você sabe o coco da piaçava e aí a gente pode matar a mão para o padrão é duro olha o tamanho da palmeira é aí tem uma massa bem bem é é é é é é muito bom então o senhor comprou o coco da piaçava olha para o sul do pé é não, gente eu podia tirar aí dentro para ler eu comer uns dois é para nós comer eu quero eu vou te conhecer tem ele seco tem ele seco também ali no João lá dentro o nome é que tem assada? e assada é a gente nunca diz olha lá aí faz cobertura de da vassoura faz da vassoura bacone, né? é aquela aquela faída lá mas tudo é é é é é é não é é não não mas tem a ser plantado a ser plantado está lá só que esse não é Cari, o que você está achando de estar aqui morando aqui assim direto? é como é o que você está achando de estar morando aqui direto? gostou muito? é que legal bom demais, né? saiu da cidade sossegado só que viveu sossegado agora no campo é comendo a carninha de porco comendo a carninha de porco é legal demais aqui você dói acorda a hora que quer você não vê a hora de nada amanhã todos os passarinhos acordam, né? bom demais, bom demais só de passarinho de manhã não tem igual legal demais aqui uma coisa que eu acho incrível é a gente poder sair da cidade e curtir a simplicidade da vida na roça são experiências únicas você abandona aquele caos aquela confusão de tudo começa a ouvir momentos gostosos assim como um canto de pássaros um som de uma água correndo por um rio são coisas incomparáveis assim é difícil falar pra você que não está vivendo isso olha o negócio aqui que toda casa de roça não pode faltar toda casa de roça tem que ter é o bom fogão a lenha hoje já esteve aqui já aconteceu alguma coisa aqui até aqui aqui ó um espetinho que não pode faltar em cima do fogão a lenha isso aqui você já sabe pra que que é, né? aí no vídeo tem um um vídeozinho aí de uma tripinha assada muito arrumado como é que é a Juca? a gente mora toda aí do lado olha lá quem? ali a Maristela conversa com ela ó Maristela ela tem o terreno dela aqui do lado Maristela cadê seu terreno? que dia que vai ficar pronta aquela casa pra gente lá dar uma café Maristela? ali vai ser lá onde é tem que vir fazer uma visita pra João ali viu o João, um abraço pra você João manda um abraço pra você que eu tenho que fazer uma visita ali na sua casinha também, tá? cadê? deixa eu ver ali onde é tá aí a Maristela, Juca? cadê o negócio que o João começou a fazer, Juca? ah, já tá adiantadão fecharei muda de queijo como tá sendo? rapaz, eu nasceu uns coquinhos ali uns coquinhos ali olha, vamos agora não, nem sei qual que é se você me falar que é bonito ah, já tá adiantadão, Juca aqui primeiro é o lugar de trabalhar e a casa? vai ser onde? eu fiz primeiro lugar de trabalhar eu quero ver depois como é que ele vai fazer rapaz, essa natureza ela é tremenda em toda essa sombra aqui olha o tamanho das abóboras olha a quantidade de abóboras nesse espacinho olha essa aqui já com a carne de sol um quiabo eita coisa boa ali é o papo das senhoras da roça ali da cidade aí encontro com as senhoras do campo e aqui a gente fica esperando pra tomar aquele café daqui a pouco o chá é o chá lá de queijo ali chá de capeba chá de capeba conhece capeba? capeba, capimcela bom demais vamos lá oh o Mariette chegou ali com um chazinho de quer dizer não, Mariette? aí, a sogra do Juarez esposa do Ariasvaldo olha o chazinho chazinho de capeba é capeba, Juarez? é vacideira, né, mãe? é capeba ou é vacideira? vacideira e canela é vacideira com canela eu vou tomar um chazinho não, o chazinho de sua peça é com biscoito, né? olha isso acho que tá meio acabando aqui porque não quis sair agora tá saindo peraí de canela, Elião? esse é, de canela canela com cidrela não é legal, não não, esse aqui tá com gosto de capeba aquele cheiro me dá um salvo na cabela tá com gosto de capeba, Juarez capeba ou qualquer coisa aqui? você plantou a canela? tá com gostinho de capeba aí pega a folha a canela é a casca depois daquele café maravilhoso, gostoso, rapaz bate papo aqui de tarde inteira bate papo na roça é bom demais agora é hora de voltar pra casa, né? Juca, Ari vai marcar outro dia aí pra gente fazer aquele café lá, tá bom? abraço aí pra vocês tchau, tchau, tchau tchau, tchau tarde gostosa aqui com todo mundo, Mariette não foi, não tinha tanta coisa boa assim, o que? não, maravilha ah, esse dia eu fiz aquele, é o pão de aipim ah, você tá me devendo o pão de aipim mas vai ter o dia da próxima ó, pensa que não é bom bom, com certeza, Juarez comeu tudo não deixou nada pra mim bom, tchau pra você, Juquinha tchau tchau isso aí, vamos lá, agora pra casa já visitamos aqui os amigos sítio maravilhoso aqui do Juarez e Iracema e agora vamos pegar a Rai e partir pra casa o pôr do sol tá lindo acho que vai dar pra mostrar um pouquinho do pôr do sol pra vocês daqui a pouquinho eu saí rápido ali na estrada pra mostrar o pôr do sol vambora? bem pessoal, essa jornada foi simplesmente incrível e pra finalizar em grande estilo nós vamos agora pegar a caminhonete e mostrar pra vocês o espetáculo de um pôr do sol maravilhoso que encerra esse dia perfeito aqui na roça, tá? preparem-se pra se maravilharem com isso, tá? essa jornada foi simplesmente incrível se você gostou desse vídeo então não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para colocarmos mais conteúdos assim inspiradores como este, tá? e lembre-se sempre, tá? a amizade e a colaboração podem transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento até a próxima galera valeu! não, 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 não Música Música Música